Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de soluções em foco Intelbras. Eu sou o Lucas Gonzalez e hoje apresentando da ISC Brasil, na verdade no último dia, dessa que é a maior feira de soluções de segurança do Brasil. E hoje estou muito bem acompanhado aqui no estúdio com meus convidados, Paulo Cagnini, coordenador de engenharia da MV Power e sócio da Elio Soluções, também o Jefferson da Silva, executivo da Vertical de Energia da Intelbras e Rafael Bolliani, engenheiro de aplicações também da Intelbras. Senhores, é um prazer recebê-los aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade, primeiro de estar em uma mesa tão seleta, junto com pessoas extremamente competentes aqui. Estou há 18 anos no mercado de segurança eletrônica, trabalhando com projetos, infraestrutura, implantação e agora a gente está com esse desafio aí de tocar a parte de utilities aí junto com o meu parceiro Jefferson. É isso aí. Jefferson, se apresenta para a gente, quer te conhecer também. Vamos lá. Primeiro, eu agradecer o Paulo por ter aceitado o nosso convite. O Paulo é um parceiro já de longa data, a gente já fez vários projetos junto. E como o Rafa disse, a gente já tem uma estrada, a gente já está mais de 12 anos nesse mercado de segurança eletrônica. E há três anos eu venho me especializando na vertical de energia e trabalhando muito essa questão de usinas solares, vídeo monitoramento para subestações e trazendo muita novidade também agora com a responsabilidade, eu assumi a cadeira de vertical de energia aqui da Intelbras nesse último mês. E é um desafio muito grande, estou muito feliz, é muito gratificante poder fazer parte de um time tão grande e competente como o da Intelbras. É um trabalho recompensador, né? Paulo, a gente também quer muito conhecer um pouco da tua experiência, da tua expertise e também do trabalho aí da Ilios Soluções da MV Power. Claro, claro. Então, boa tarde, pô. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho esse momento aí e compartilhando com o pessoal que está ouvindo aí também um pouquinho dessa experiência do mercado. Então, eu sou engenheiro eletricista de formação, fiz mestrado também pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e aí já tem alguns anos aí que a gente está no setor. Então, eu comecei na parte de pesquisa em 2015, durante a graduação, passei por usinas já trabalhando em campo até 2020 e 2021, aí passei por parte de escritório, engenharia, assumi já a coordenação e gerência de algumas equipes de projeto. Até que a gente fundou a Ilios, foi com um grupo de amigos, assim, juntou lá, formou a empresa para atender uma necessidade de alguns fundos de investimentos, que a gente tinha um relacionamento bom. Então, hoje a empresa foi crescendo, a gente já atende vários fundos, né? Tem alguns clientes de peso também, Multiplan e outras empresas ali, MTR, enfim, várias empresas ali que a gente acaba atendendo. Dentro da MV Power, coordena a equipe de projetos lá, a MV Power é uma EPCista, uma das grandes, uma das boas EPCistas do mercado, um mercado que tem muito problema com o EPC, e a MV Power, ela está no mercado hoje com um nome bacana, com um trabalho de qualidade lá também, e assim, a gente também atende vários clientes aí, como Raiz, Energia, Ive, Energia, Axis, enfim, e é, bom, é isso. Legal, legal. Fiquei bem curioso para entender como tudo isso funciona, e eu vou te pedir essa ajuda para contextualizar quem não é do segmento, né? e está nos acompanhando, como funciona esse mercado, o que é o EPCista, vamos trazer essa ajuda para a galera aí. Beleza. Cara, então, para o público em geral, vamos tentar simplificar um pouquinho essa parte da energia solar, né? Então, o mercado em si, ele se divide basicamente em duas etapas, assim, tá? Tem usinas menores, que a gente chama de geração distribuída, tá? Ela está mais perto da carga, dentro das cidades ou muito próximas aí. E a gente tem a geração centralizada, a AGC, né? Que são usinas bem maiores, conectadas na rede básica, que ela injeta energia na rede ali para o mercado livre, tá? A gente atua nos dois setores, tá? Como MV Power, a gente constrói usinas, tá? Então, esse é o trabalho do EPCista, aproveitando, tá? É fazer a construção da usina, gerenciamento do material e a parte de engenharia ali, construtiva, projetos também. E aí, a MV Power hoje faz usinas centralizadas também e, principalmente, usinas de geração distribuída. Dentro da geração distribuída, a gente também pode dividir o mercado em dois, tá? A micro geração, que é essa usina que tem em cima da casa, das pessoas ali, em cima do mercado, da padaria, enfim. São usinas pequenas, né? Até 75 kW. E a mini geração, aí é onde a maioria do mercado tá, a maior parte da potência instalada de solar hoje no Brasil, ela tá dentro desse nicho, que é da mini geração, dentro da geração distribuída, que são essas usinas ali de 75 kW até 5 MB, né? A regra agora limita até 3 MB. Mas aí, assim, é onde o mercado se desenvolveu de uma forma muito intensa nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, teve um crescimento absurdo, tá? E a tecnologia ali, usada no monitoramento dessas usinas, acabou melhorando muito ao longo do tempo. O pessoal teve que ir adaptando com os desafios que foram encontrando. Roubo, o monitoramento, até pra questão da operação e manutenção das usinas, o monitoramento do CFTV, o monitoramento perimetral, ele é indispensável, assim. Ele é necessário pra você ter uma boa operação da usina, tá? E até vinculado a itens, assim, que nem tem a ver, não tem a ver diretamente com a performance, tá? Mas acaba atrapalhando ali, né? Então, com um bom sistema de monitoramento, você consegue gerir a usina muito melhor. Que legal. Então tá tudo integrado, no final das contas, tem vários fatores ali que contribuem pro sucesso de uma usina, né? E pelo que você tá me falando, e realmente a gente tem visto o crescimento, a expansão, não existe muito mercado, muito potencial nesse setor de usinas. Eu queria ver o ponto de vista da Intelbras, né? Como é que a gente tá explorando esse recurso e preparando pra atender esse setor, né? Vocês que são feras nessa área, explica pra gente. Legal. Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente conhecer a operação e entender as dores de um EPCista, né? E aí, não só o EPCista que faz a construção da usina, que tira ela do zero e entrega, gerando energia, até do OIM, né? Do cara que é responsável pela manutenção e pela geração, né? Porque o EPCista tem ali a função de construir a usina e o OIM de manter a usina funcionando e entregando aquela potência pra qual ela foi construída. E aí a gente tem algumas dores. Primeiro que essas usinas, elas são sempre construídas muito em locais ermos, né? Distantes de microcidades ali, de polos comerciais. E aí o vídeo monitoramento, ele precisa ser muito efetivo, né? Porque pra uma pronta resposta se mover dessa base policial, ou seja, de uma empresa de segurança local, pra até chegar à usina, a gente sempre tem ali no mínimo 40, 50 quilômetros. Então, a gente acredita que o vídeo monitoramento atua diretamente no dia a dia do OIM, trazendo ali uma ferramenta pra manter a usina sempre, gerando a potência pra qual ela foi concebida. E a gente acredita em alguns pilares, né? Pensando em segurança eletrônica, pra fazer ali essa segurança de forma efetiva. Então, a gente trabalha sempre pensando, primeiro, no perímetro, que é onde a gente faz a aplicação das câmeras térmicas, né? A câmera térmica, ela tem ali o diferencial de conseguir entregar um vídeo analítico mais assertivo, independente da condição climática, porque a gente tá falando de uma condição noturna muito agressiva, de neblina, né? E aí, quando você trabalha com uma câmera convencional, você diminui muito o range de capacidade de detecção de uma possível invasão. Tem a questão da vegetação também. Perfeito, Paulo. Se uma manutenção não é bem feita, você tem vegetação chegando perto do alambrado, atrapalha a atuação das câmeras. É um problema mesmo. É um problema muito grande. E aí, a gente usa a câmera térmica pra fazer ali o monitoramento do perímetro, né? Criando, através de inteligência artificial, uma barreira virtual. E, toda vez que alguém chega perto, a gente já tem um aviso, né? Junto disso, a gente utiliza câmeras speed domes, né? Que são as 360, que trabalham ali junto com a câmera fixa térmica, que avisa a câmera speed dome que vai fazer ali a busca do invasor e o acompanhamento. E de uma corneta, uma sirene P, que vai fazer o estardalhar. Se a gente tá falando de uma corneta de 120 decibéis, que é muito potente, né? Porque a gente entende que a câmera por si só, ela já não evita a invasão. Hoje em dia, a pessoa que rouba um supermercado sabe que ela vai estar sendo monitorada, né? E aí, a corneta, ela ajuda ali na pronta resposta. Como eu disse, você tem uma distância muito grande pra alguém chegar e até quando você tem uma segurança local. Numa GD, por exemplo, de 2,5, 5 megas que o Paulo comentou, a gente tá falando de um terreno de perímetro de quase 3 quilômetros. Então, pro segurança sair do ponto A e chegar no ponto da invasão, leva ali minutos. Já é o suficiente pra pessoa entrar, fazer um prejuízo, causar um prejuízo e não ser impedida. E aí a sirene, quando ela dispara ali com uma mensagem ou até com a central de monitoramento abrindo o microfone e falando fulano de camiseta vermelha, você foi identificado, a gente até brinca, né? Soltamos pitbull, agora você tá ferrado, enfim. A pronta resposta acontece de forma automática. E aí, a gente tem esses três pilares, né? A detecção através de câmeras térmicas fixas, o acompanhamento executado pela PTZ e a sirene, né? E junto disso, a gente consegue atuar também com as inteligências artificiais, gerando dados. Ou, quer dizer, com a câmera térmica, a gente consegue fazer controle e monitoramento de temperatura. A gente consegue criar um range ali, um pouco mais distante da usina, e falar pra câmera assim, câmera, se você identificar qualquer anomalia de temperatura acima de 40 graus, 50 graus, você me avisa. Isso pode ser um princípio de incêndio. E quando você atua antecipadamente, a gente tem vários casos aí no Brasil, recentes, de uma usina que foi investida a mais de 35 milhões, acabar por um incêndio que começa por uma bituca de cigarro, por exemplo. E a câmera pode também atuar fazendo a prevenção disso. Então, assim, o que a Intelbras tem hoje pra entregar? Todo esse portfólio high-end, né, de câmeras térmicas. E aí a gente tá falando, tanto pra geração distribuída, câmeras com detecção de 100 metros, 150 metros, geração centralizada até 1 quilômetro, por exemplo, a gente consegue atuar com uma câmera fazendo detecção. E por que a câmera térmica, além dela ter uma capacidade maior pra trabalhar em situações de alta criticidade, a gente consegue diminuir a quantidade de câmeras pra um perímetro. Então, quando você vai trabalhar com uma câmera com IR convencional, você vai ter que trabalhar ali com uma câmera, um poste a cada 30 metros. Com isso, ainda quando escurece, aquele IR diminui pra 15, né? 10, vamos pensar assim. E com isso você diminui o poste, você diminui o quadro de comando, você diminui periféricos de conexão. Então, a câmera térmica, além de entregar uma efetividade muito grande na detecção de pessoas de invasão, ela também traz um custo-benefício muito grande pra um processo de monitoramento, né? E a gente tem acompanhado o mercado, trabalhado muito próximo com o Paulo e com grandes EPCistas, levando essa solução, né? E aí é muito importante a gente pensar também, falamos dos três pilares da segurança, mas o portfólio da Intelbras hoje consegue atender um EPCista a nível 360. Então, a gente consegue atuar com no-breaks, com hacks, com switches, POEs, com rádios ponto a ponto. E aí o Rafa vai esmiuçar um pouco mais pra frente toda a parte técnica, mas hoje a gente tem um portfólio dentro, principalmente, do setor de soluções e projetos, muito robusto. E não é de hoje, né, que a Intelbras tem essa vertical de soluções high-end, mas a vertical de energia vem hoje muito forte pra colocar em campo e tirar essas dores do EPCista. Mas assim, só complementando também o que o Jefferson comentou, uma das coisas que eu acho que é legal a gente comentar também é sobre a educação do integrador, a educação do EPCista, do cliente final ali, com relação à solução. Porque a Intelbras, enfim, outros fornecedores também, você tem uma gama de produtos. E a utilização do produto correto pra aquele fim faz toda a diferença, faz toda a diferença. Dentro do catálogo ali de produtos da Intelbras, a gente tem desde câmeras residenciais ali pro alcance pequeno, mas até, como o Jefferson comentou, uma câmera térmica ao alcance de um quilômetro. Pô, maravilha! É óbvio que isso tem uma diferença bizarra de preço. Então, assim, a gente conseguir pegar o produto e encaixar na nossa solução, que aí vem o Rafa agora aqui pra falar da engenharia, desse trabalho todo, isso vai fazer muita diferença. Porque aí, quando a gente consegue colocar essa solução integrada com os sistemas que a gente tem de monitoramento, ele vai ter uma resposta muito melhor de tudo isso. Porque quando a gente pega, por exemplo, soluções que tem sensor de barreira, cara, sensor de barreira pra colocar numa área limpa, né, que, pô, o pessoal vai ultrapassar a língua. Um muro fixo, firme, reto. Aí a gente coloca numa usina, cheia de vegetação, animal passando o tempo todo. Pode ocorrer dispara e falso. Alarme falso. A gente conversou com um cliente hoje, mais cedo, e aí entrou numa discussão lá, ele relatou uma das usinas deles, eles têm monitoramento, e aí, assim, eles têm, em média, 40 mil alarmes por mês em uma planta. Você imagina pra gerir isso. Ah, o cara, pô, já presta mais atenção. Ele, quando for uma invasão verdadeira, ele não vai tratar, vai deixar passar batido. Pô, se a gente fizer um retrofit, adequar o produto, colocar a câmera térmica agora da Intelbras, junto com uma PTZ, que funciona bem, integrada com esse sistema, pô, vai cair vertiginosamente a quantidade de ar. Sem dúvida. Então, assim, pô, ele vai ter uma solução muito melhor, vai gastar menos com a operação, vai ser muito mais assertivo nisso. E, assim, escolha do equipamento. Fazer um projeto correto, integrado com o equipamento correto, junto com o monitoramento, uma gestão correta do ativo. Aí, ele tem uma solução bacana. Você tem toda a razão, Paulo. O portfólio, ele é muito amplo, né? Existem várias soluções que se complementam, que podem atingir a mesma necessidade. Mas, mais do que produto, são pessoas também, né? Exato. Eu estar bem assessorado, porque, às vezes, eu não sei de tudo, né? Se você manjar tanto, assim, geração distribuída, continuada, tem que contar com especialistas em segurança. Muitas vezes, um apoio, né? E aí, que entra esse papel, né? Só, antes de passar pro Rafa, falar essa visão, Lucas, muito importante que você falou. O EPCista, no todo, ele entende de construir e gerar energia. Isso que eu imaginei. E aí, quando chega ali a disciplina de CFTV, ele fala, poxa vida, o que eu faço com isso agora, né? E a gente tem se destacado bastante por, justamente, entregar esse tipo de trabalho do Rafa, de ajudar a apontar a melhor solução e ter isso dentro do portfólio, porque aí você tira uma das principais dores do EPCista, né? Porque é uma disciplina totalmente importante, como a gente já falou agora aqui, mas é uma disciplina desconhecida. Não é o core do EPCista. Ele quer construir usina e gerar energia. Não se preocupar com a segurança, não tem nenhuma surpresa a mais, né? E aí, casando com tudo isso, entra o trabalho da engenharia, né? Não só no sentido do que está sendo vendido, né? Mas como está sendo vendido, de que forma que o projeto foi concebido. E existe uma responsabilidade também com a longevidade do projeto. Quais os produtos monoplicados? Estamos falando de uma usina, nós temos que pensar em tempo de manutenção, em quantidade de equipamento, em volume de dados, em geração de rede. Então, tudo isso casado... A longo prazo, né? Exatamente. Então, eu costumo brincar o seguinte, a gente tem um guarda-roupa imenso, cheio de roupas que a gente pode usar. Mas qual eu vou usar? Qual a peça que eu vou usar? Esse é o nosso trabalho, né? Então, aliado aí com o trabalho do Jefferson, né? A gente vem criando alguns templates. Porque, partindo do princípio que a usina tem a sua questão modular, né? Então, você pega uma usina aí de até 2 megawatts, ela vai ter uma questão perimetral. A gente consegue desenhar uma solução estandarizada. Que legal. Então, eu consigo gerar para o Paulo alguns templates, dizendo, Paulo, nesse cenário aqui, você vai conseguir trabalhar com essa tecnologia dentro desse processo e mitigar os riscos. Acho que isso é o mais importante. Exatamente. Mitigar os riscos até para poder trazer mais segurança para o processo. Quanto custa uma usina parada? E, além disso, tem o trabalho do Paulo na questão ponta-monitoramento. Ele fala de 45 mil eventos. Isso, para mim, é loucura. É maluquíssimo. Você dentro de uma sala recebendo e fazendo geração disso. Tá bom, você não tem monitoramento. Você não olha. Você não tem monitoramento. E até uma questão de precificação também do projeto, ele é contabilizado por quantidade de eventos que você tem. Verdade. Então, é um trabalho que ele é feito com muito critério desde o início. A gente tem essa missão. Então, o projeto é concebido, mas a gente também tem que acompanhar o desenvolvimento desse projeto ao longo do prazo, ao longo do tempo. Isso aí. Trazendo assertividade. O investimento correto, que vai perdurar, que vai dar certo. Bem legal. E, assim, falando de futuro, a gente tem novidade já mapeada. Estamos em uma feira cheia de novidades. Então, se você já teve a oportunidade de estar aqui com a gente, se não, está acompanhando pelas redes sociais. O que a gente vê mapeado para o futuro nesse segmento? Eu sou um entusiasta da tecnologia. Então, o universo de possibilidades tem aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção, e aí é uma necessidade muito palpável das usinas, é assim, nós temos lá a questão da câmera. Eu sei quando a câmera parou. Eu tenho lá meu software defense fazendo monitoramento de tudo isso. Não sei quando a câmera parou, quando parou e por que parou. Mas hoje a gente tem o software interior de seca, que ele faz toda a integração da minha rede. Então, eu consigo monitorar a ponta do meu suíte, os sistemas de AP, integrar isso num relatório e fazer o contraponto com o sistema de CFTV. Dentro desse cenário, a gente está indo para uma viagem a longa distância. Eu costumo dizer que fazer projeto para usina é uma viagem... Nós vamos cruzar o Atlântico, né? Só que eu não posso me arrepender de que usar o Atlântico é no meio do caminho. Então, a gente tem que ter toda uma responsabilidade. E essa questão do software de seca, ele é totalmente... Ele roda em cloud, integra em tela gráfica com defensa, consigo trazer metadados ali com segurança, e ele vai saber, como eu falei, desde a ponta do suíte ali, como é que está, que porta que está conectada, até numa situação multisites. Eu tenho 50 usinas. Eu consigo comparar até o consumo. Então, o quanto que a minha usina A, X, está consumindo de rede com relação à usina Z, por exemplo... Que ali é um dado muito importante, né? Exatamente. E dá para a gente, olhando o passado que se prevê o futuro, dá para ter... Aí nós vamos sempre ir lapidando o projeto e levando ele cada vez para um nível de assertividade maior. Que legal. Então, é um trabalho... É um trabalho de engenharia contínuo, em trocar de informação. As usinas, elas são projetadas para durar aí 25, 30 anos. Os contratos que a gente tem, garantia de módulo, por exemplo, ele vai a 30 anos. Então, o CFTV, é claro, quando a gente faz uma previsão ali de CAPEX e depois, na sequência, o OPEX da usina, a gente já prevê uma substituição, retrofit, porque os equipamentos são diferentes e eles têm uma vida útil um pouco menor. Mas quanto mais eu esticar a vida útil desse meu sistema, quanto mais tecnologia eu colocar no início para atrasar a substituição, é muito melhor. Porque, assim, agora falando um pouquinho mais do mercado, né? Dentro da Ilhos, ali, a gente faz operação e manutenção das usinas, tá? E aí, um dos problemas que... uma boa parte do mercado está tendo ali, que é o seguinte. Foi feita uma projeção financeira e várias usinas, elas não estão entregando aquilo que foi projetado por vários motivos. Equipamento ruim, falta de manutenção preventiva. Antes, né? Às vezes, a gente pega uma usina, pô, o negócio está uma bagunça. Até você conseguir colocar no trilho de novo, vai alguns meses ali de trabalho, um novo investimento, um novo equipamento, né? Às vezes, no início, lá atrás, o investidor deixou a escolha do equipamento na mão do EPCista. O EPCista, querendo reduzir o custo dele, colocou um equipamento que não era o mais interessante e aí está tendo que fazer um retrofit muito mais rápido. Então, assim, se a gente tem soluções hoje com uma vida útil maior e também, principalmente, com uma tecnologia embarcada de forma que ela não fica obsoleta muito rápido, cara, para o investidor, isso é brilho o olho. Porque, assim, ele vai precisar fazer investimento. Se eu convencer ele que esse investimento dele vai durar, vai perdurar por muito tempo, sendo efetivo, maravilhoso, cara. Pô, o cara está vendo o dinheiro dele ser respeitado ali. Então, isso é bem importante. Vou mostrar isso para o investidor que o investimento dele vai ter o retorno. Porque hoje, muitas usinas, elas não estão entregando por vários fatores, tá? Tem o fator do mercado, né? O cara projetou uma... vender, alugar aquela usina por um valor X, não está conseguindo, está tendo que dar mais desconto para o cliente, porque a competitividade do setor, esse crescimento é muito bacana, só que ele tem alguns problemas, né? Por exemplo, não é tão fácil, hoje, comercializar uma usina como foi há dois anos atrás. Dois anos atrás, o cara tinha uma usina, geração distribuída. Vou usar um termo agora aqui, que para quem não é do setor vai ficar estranho. Uma GD zero, cheia de incentivos tributários. O cara vendia rapidinho. Agora, o cenário é diferente. Então, assim, você tem mais dificuldade para vender, precisa dar mais desconto. Então, tudo isso que engloba a questão do CAPEX e OPEX, que eu consiga melhorar a eficiência, não só de geração, mas a eficiência financeira da usina, traz um retorno melhor. Isso é, assim, é um supra-sumo do que o investidor busca, né? Então, esse cuidado com o dinheiro, com o investimento, faz toda a diferença na hora de entregar a solução para ele. Que legal. Eu entendi como é crítico, né? Porque eu preciso justificar, preciso fazer um bom planejamento e usar o melhor desde o começo. Claro, exato. É isso. E aí, existe o custo direto, que é sempre o que todo mundo está acostumado a olhar, que é o custo do equipamento, o custo dos dispositivos envolvidos nesse projeto. E existe o custo indireto, que é o custo da operação. Quanto custa eu ficar mandando equipe técnica para o local, que, de repente, eu só tenho coordenada. Latitude e longitude. Quanto custa uma passagem de uma equipe com toda a ferramenta, com todos os EPIs necessários, com toda a segurança. Tudo isso está na ponta do lápis, né? Não pode variar muito e precisa ser bem calculado. Que legal. Eu queria saber também, Paulo, o que pesou, então, positivamente, né? Levando em conta toda essa preocupação, todo esse planejamento, em você utilizar soluções Intelbras, né? Dentre as opções que você tinha no mercado, o que você recordaria aí que foi um fator decisivo, né? Então, de forma geral, tá? No sistema de CFTV, existem algumas soluções que isso vai depender do cliente, né? Vai depender do que ele quer. De forma geral, acho que a gente pode dividir em quatro, tá? quatro e meia ali, que tem uma aqui dividida. Mas, assim, primeiro, algumas usinas, elas usam apenas PTZ, tá? O cara faz um monitoramento só com câmera PTZ. Isso. Fica monitorando ali um PTZ de 150, 200 metros de alcance, ele cobre a área total da usina e monitora dessa forma. Existem alguns problemas com relação ao ponto cego, por causa do relevo ou das próprias estruturas, né? Que acabam escondendo algumas áreas da usina. Mas, ok. Normalmente, essa é a solução mais barata. Aí, subindo um pouquinho o nível. Algumas empresas acabam utilizando o sensor de barreira. E aí, como a gente comentou antes, pô, não é muito legal porque você acaba tendo muito alarme. E aí, você não tem uma inteligência ali pra avaliar isso e você acaba acionando mais. Subindo um pouquinho o nível, o pessoal usa fibra sensitiva. É legal. É uma solução com um valor maior. É uma manutenção menor. Então, você tem um custo menor de manutenção. Só que, da mesma forma, tem muito alarme também. Dá muito alarme. A câmera demora pra localizar onde está o problema porque, às vezes, você tem faixas grandes da atuação, né? Dependendo do equipamento que você vai usar, como o Jefferson comentou, você tem um perímetro muito grande. Os equipamentos de fibra sensitiva que a gente tem no mercado hoje, normalmente, eles dividem o perímetro em quatro áreas. Essas quatro áreas, então, tem aí 500 metros cada área dessa daí. Então, a câmera tem que varrer esses 500 metros até achar um tal problema. Isso pode demorar. Aí, quando a gente vai pra quarta solução, tá? Porque aí, eu falei que essa quarta aí é 4,5. Por quê? Tem a câmera perimetral. Então, você tem a bullet normal, uma lenta e óptica comum, que vai ficar verificando todo o perímetro monitorando 100% do tempo. Aí, quando a gente quer subir um pouquinho, 4,5 é fazer dessa câmera perimetral uma câmera térmica. Aí, a gente tem uma solução tecnicamente muito legal, economicamente, na maioria dos casos, mais barata do que a fibra sensitiva, inclusive, porque o equipamento da fibra sensitiva é muito caro. E você tem uma qualidade no monitoramento, uma qualidade da informação absurdamente melhor. Porque, assim, o cara não... O vizinho não... Às vezes, não tô nem falando da usina. O vizinho não fez a manutenção dele ali, o mato tá altão, eu tô com... Eu tô com um capim ali, uma braquiária chegando perto do alambrado alto. Uma câmera convencional, uma bullet convencional, a pessoa pode chegar rastejando ali pela grama, chegar muito perto da cerca. Se a grama estiver na cerca, ele pode até cortar a cerca e aí, tu só vai ver o cara entrar na usina. Tarde demais já, não dá tempo do cara fazer muita coisa. Com a câmera térmica, por mais que ele esteja no meio da grama, tá vendo o cara. Tá capturado. Sabe. Durante a noite, mesma coisa. E aí, cara, a câmera térmica, principalmente PTZ térmica, ela tem uma outra vantagem também, que aí é direto, não é nem só uma questão perimetral de segurança e tudo mais, né? É um patrimonial ali. É voltado também pra operação e manutenção. Porque, assim, quando eu começo a olhar pra inversores de baixa qualidade, que é o que às vezes é usado ali, você tem vários problemas ali. Capacitor, parte de transistores. Tudo que vai dar problema esquenta primeiro, né, Paulo? Esquenta, exato. Entendeu? Tipo, qual que é o indicador ali? Aumento de temperatura. Você extrapola a segurança perimetral, você consegue receber o aviso antes do problema acontecer. eu tô falando até de uma parte técnica, assim, do inversor. O inversor, quando ele vai, ele dá problema, ele esquenta pra dar problema, entendeu? Então, ele vai queimar o capacitor, vai explodir o capacitor, vai dar um capacitor eletrolítico grandão, então, tem um risco de incêndio. Então, se eu tiver uma câmera térmica, uma PTZ, por exemplo, que eu consiga visualizar esses inversores, caso eu tenha problema, ele não é uma explosão momentânea, assim, tipo, a temperatura tá normal, de repente o pulo explode. Não. Gradual. É um processo gradual. Que legal. Às vezes, dias, tá? São dias, assim, talvez meses. Que a olho nu você não perceberia, e a imagem térmica tá lá te chamando a atenção. Exato. Vai chamar a atenção pra aquele problema. Complementando, desculpa te cortar, Paulo, a gente consegue usar essas câmeras térmicas também voltada pra disciplina de manutenção preditiva. Então, quer dizer, você tem ali equipamentos importantes pra geração de energia, e você pode direcionar uma câmera térmica e avisar pra câmera térmica o que é uma temperatura normal. Até 40 graus aqui tá tudo bem. Passou de 40 graus, me avisa. Como a gente disse, tudo que vai dar problema, primeiro esquenta. E aí, você recebe um alarme, como o Paulo disse, vai esquentando um pouquinho, um pouquinho. Então, quando passou um pouquinho do normal, você já entra com uma manutenção preditiva, já evita o problema antes de explodir. E aí, quando a gente fala de um inversor pegando fogo, a gente fala disso se alastrando, de repente pegando módulo solar, já causando um prejuízo grande. E além da solução com o Speed Dome, a gente vai pensar em uma usina maior. Então, vamos pensar em uma usina com 40 quilômetros de perímetro. A gente tem também tecnologias via drone integrada com o nosso Defense e que também tem câmera térmica inclusa na própria tecnologia do drone. Exatamente. O que, pra mim, é fantástico. Eu tô monitorando a usina, eu tô gravando o que o meu drone está visualizando eu tô sabendo exatamente como é que tá a operação e além disso, tudo isso integrado numa plataforma única chamada Defense. Então, a gente fecha todas as arestas do projeto. É isso que eu tava esperando pra chamar atenção, né? A gente falou de inovação, tá no lugar certo pra conhecer essas soluções, né? Hoje a gente já tem um drone que tem a sua captura térmica, integra com o Defense, então dá pra usar tudo junto, não só o ponto de vista fixo, né? A gente já tem um móvel com a PTZ e agora dá até pra sobrevoar, né? A gente brinca que a gente fala que o drone é uma speed dome que anda, que vem vida própria. Então, e você falou, né? Perímetros ali, 40 quilômetros, isso é uma realidade em algumas gerações centralizadas, né? As usinas GC aqui, a gente tem usinas com até um perímetro maior do que esse. Então, são muitas câmeras, é muita coisa pra você ficar monitorando. E o drone, o drone térmico, com câmera térmica, ele já é usado durante as manutenções preventivas, preditivas e no comissionamento, né? E se a gente tiver isso já de uma forma recorrente, integrado já com o sistema, cara, com certeza, ajuda pra caramba. E assim, pra quem, você tá dando um material, um subsídio de informação, pra quem faz a gestão da planta, cara, isso é valiosíssimo, assim, tem um valor agregado muito bacana, muito bom mesmo. E esse é o nosso objetivo, né? O valor agregado, como o Paulo falou e como o Rafa falou. Não é vender por vender, ter ali no portfólio, né? É como vender. O que a gente tá gerando como vertical de benefício, de informação, né? De custo reduzido de manutenção pra ponta, né? Pro EPCista, pro OIM. Porque, no final das contas, eles precisam se preocupar com a geração de energia. E aí, se você tem um sistema ali que não entrega tudo isso, é um problema a mais pra eles tratarem. E hoje a gente tem, dentro do portfólio, principalmente da cultura do setor, né? De soluções e projetos como vertical, esse DNA. É trazer solução com valor agregado. Que legal. Então, pessoal, contem com a gente, né? O Sempre Próximo da Intelbras é real nesse cenário também. Se você que tá assistindo e tem um projeto como esse, com esse grau de necessidade, né? De alta solução, tá aí, né? Temos pra oferecer, temos um baita time pra oferecer. Eu queria muito elogiar também a atuação, Paulo, com a empresa, né? Utilizando o que há de melhor, né? Certamente lá na ponta o cliente também tá satisfeito. E esse é o nosso objetivo, né? Todo mundo na cadeia sendo satisfeito com a solução que realmente atende o melhor da tecnologia pro resultado final ser favorável. Tá bom? Obrigado. Obrigado também por retirar um tempo pra estar aqui com a gente. Pra gente foi uma honra, né? Procar essa ideia. Paulo, vem de longe, pô. É mesmo? Mas isso. Foi um prazer estar aqui, cara. Foi um prazer mesmo. Que top, que top. Obrigado então pela presença e a sua também que ficou com a gente até o final. Esse foi o podcast Soluções em Foco diretamente da IACC Brasil. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Tchau!